Bem na hora. Vou te mostrar habilidade. Eu tenho que admitir, todo o universo está à nossa espera. Ai, que diabo é isso? Tem gente que me chama de herói. Eles que decidiram, eu não tenho nada a ver com isso. Mas que soa bem, soa. Quer um conselho? Se ninguém diz que é impossível, é porque dá pra fazer. Então vai e faz.